É Tiriri, a dança do Tiriri, eu eeeh É Tiriri, a dança do Tiriri, eu eeeh É Tiriri, a dança do Tiriri, eu eeeh A dança não sobra no sandim, mas desabora no maculoso Os pensam que tão a dança andrinha Encopa, tripa, tripa, tripa Que brilha, brilha, que ne brilha Que brilha, herói do porco e brilha É Tiriri, a dança do Tiriri, eu eeeh 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 Amiga lato e ponso Amiga lática e ponso Ayuei que lille lille Vamos dançar do tiriri Vamos dançar a dançar do tiririri E tiriri A dança do Chiriri A dança do Tiriri A dança do Tiriri A dança não é só uma sanguíma Desapõe no mar com o urso Os pensam que tão a dança andinha Tô batida, tripa, tripa Que brilha, brilha, que brilha Que brilha, oi do porco brilha A dança do Tiriri Se não me amamos perto da farta Mata a farta, checa a farta Eu é Tiriri Mata a farta, checa a farta É Tiriri A dança do Tiriri É Tiriri A dança do Tiriri Eu é, é tiriri, a dança do tiriri A dança do tiriri, 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 a dança do tiriri